Não se comparar ao resultado das outras. Eu vejo muitas aqui se comparando. Muitas aqui, o tempo todo, né? Rede social virou algo que poderia ser incrível, poderia ser transformador. E é transformador, porque vocês estão aqui comigo. Mas, a partir do momento que você começa a... Nossa, eu queria ter o corpo igual ao dela. Nossa, por que eu não emagreço igual a minha amiga? Nossa, o pessoal na academia começa a treinar e eu já fico... Tem resultado e eu não tenho resultado. Isso é a primeira coisa que você tem que parar. Você tem as suas particularidades, a sua individualidade. Você tem problemas que a Maria não tem. Mas a Solange tem problemas muito piores que você não tem. E paciência. Se a gente fosse tudo igual, era muito fácil. Era só colocar uma ração ali pra comprar e dar pra todo mundo comer igual ao gado que ia todo mundo ficar com o mesmo corpo. Mas não é assim. Nós temos nossas emoções, as nossas compulsões, os nossos desejos, os nossos problemas emocionais, problemas físicos, problemas hormonais. E aí que entra uma compreensão maior de como está a sua base hormonal metabólica. Você fica se comparando com o resultado da Maria? A Maria tem lá só um excesso de peso, mas está totalmente saudável. Não tem problema nenhum. Está ali totalmente saudável não, né? Tem uma resistência insulínica. Mas aí você não dorme bem, está irritada, compulsiva, cortisol alterado, intestino, preso. Você acha que quem vai emagrecer mais rápido? Talvez a Maria. Mas se a Maria também não cuidar desse probleminha, por mais que seja um probleminha, e você cuidar de todos os problemas que você tem, a chance de você emagrecer mais rápido que a Maria é muito maior. Você entende? Você não pode se comparar com as outras. Algumas vão emagrecer mais rápido mesmo. Isso é, com certeza, isso é fato. Só que você vem de dieta restritiva, você já fez um monte de cagadas aí na sua vida do emagrecimento, já tomou um monte de remédio por conta própria, fez dieta por conta própria, fez dieta de gaveta, né? Vive aí no efeito sanfona. E você já entendeu que dieta de gaveta, efeito sanfona, você vai num profissional que só quer te passar remédio, nem faz uma avaliação em sangue, nem olha na sua cara. Você te vê na rua e não sabe que você é paciente dele. E você quer se comparar com as outras. Não se compare com ninguém. Se compare com você mesmo. Se hoje você está melhor que ontem, legal. Já é uma conquista. Já é uma conquista. E até a próxima.